E o mordume? O mordume? 2025? É pã. Tchania Ruda e Aleluia Machado! Tchania Ruda e Aleluia Machado! Tchania Ruda! Tchania Ruda e Aleluia Machado! Tchania Ruda e Aleluia Machado! Aplausos Viva os bordolos Viva o Espírito Santo E viva a gente Portanto, por favor Se vocês vão-se embora Não esquecem, por favor, de trazer as cadeiras para dentro da sala É muito apreciado Um grande parabéns ao Jani, Aleluia Depois de três mordumas Temos um mordume burbude E Aleluia All the best Parabéns a todos Muito obrigado pela vossa presença Muito obrigado a todos Que o Divino Espírito Santo continue nas vossas casas E se Deus quiser Estamos todos cá para o ano outra vez Muito boa noite E até para o ano Obrigado 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 Eu sou o Albert Feio, mas eu já estou a visita.